Pessoal, isso aqui é a Micro Orquídea Epidendrum Porpax. É uma planta muito pequenininha, a floração também é muito pequenininha. Pra quem gosta aí de planta de porte pequeno, tá gente? Linda demais. Planta de cultivo muito fácil, não tem segredo. E ela formatou ceras lindas e enormes, tá? Não pode faltar na sua coleção uma plantinha baratinha. Chegou poucas unidades dela, viu gente?